Aqui é pra eu plantar Esse aqui tá duplo pra eu plantar Esse aqui eu já plantei Aqui eu já vou arrancar Aqui eu tenho uns pezinhos de grama E aqui já tá no jeito da gente comer Aqui Tá vendo? Tá verdinho, sadinho Ó meu pezinho de arruda Minhas mudinhas de arruda Ali as mudinhas E aí por em diante a gente vai fazendo Deixa eu pegar esse pé aqui que é maior Esse aqui tá mais maior No meio dos outros Os pés em rei de gredo Tirar do meio do coentro Ai, como é cheiroso, ó Tá vendo?